Olá pessoal, eu sou o Danilo da The Sample WP Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer vendas de produtos ou serviços de forma recorrente com o e-commerce em seu WordPress Pra isso a gente vai usar o plugin e-commerce subscription e vamos configurar ele nesse tutorial Pra quem não tem o plugin ainda, vamos deixar um link fixado nos comentários Nós aqui da The Sample vendemos esse plugin em um preço super em conta para sites ilimitados e com atualizações vitalícias Voltando nas configurações, a gente vai baixar o plugin de nossa conta no site, no nosso site The Sample Já fizemos isso, vamos em plugins, adicionar plugin Dois cliques, instalar agora Agora clica no botão ativar plugin Certo? Feito isso, o plugin e-commerce subscription já está ativado Ele está em inglês Por padrão ele vem em inglês Mas a gente colocou arquivo de tradução do plugin Locotranslate dentro dele Quando ativar o Locotranslate ele automaticamente vai se traduzir Para isso a gente vai ter que instalar o plugin Locotranslate É um plugin gratuito A gente vem em adicionar plugin E busca Locotranslate Instalar agora E clica em ativar Feito isso, o plugin já vai se autotraduzir Igual fez aqui, nas configurações Mudou para português do Brasil Verifiquem sempre aqui, em configurações geral Se o idioma do seu site está em português do Brasil Caso você seja brasileiro Se for português, vai ser só português Certo? Isso é importante para a questão de SEO E também para a tradução do plugin Senão não vai funcionar a tradução E também na questão de pesquisa, geolocalização Você colocando como português do Brasil O próprio Google, ou outro buscador Vai identificar que você é do Brasil E não de Portugal Certo? Então tem muita gente que Coloca automático lá Na instalação automática dos hosts E vai direto para português Português, ele considera como português De Portugal Não português brasileiro Feito isso, você salva alterações Certo? Agora vou Voltar aqui Aqui no subscription A gente pode vir em configurações Vai ter aqui o botão O botão de Descrição do produto Vai estar traduzido agora Mas você pode mudar Para qualquer escrita que você quiser colocar aqui E aqui tem As diversas funções Que vocês podem mudar Da função padrão Do plugin Para funções customizadas Aqui Vai descrevando cada função Vocês lêem atentamente Tá? Vamos ver aqui umas Aqui umas Mais importante Aceitar renovações manuais Você pode clicar para aceitar Renovações de forma manual Lá no painel da minha conta Do usuário Certo? Aqui Exibe Botão de alternância De renovação automática Para De renovação automática Para renovação manual Isso também Lá na Na conta do usuário Vai aparecer isso Para ele Então isso daqui Você pode Customizar Essas configurações Aqui Mas Eu não vou mexer nisso Vou deixar essas Customizações básicas Tudo traduzido aqui Para o português Fica fácil De vocês entenderem E Ler tudo o que está escrito aqui Não vou ficar lendo Para Não deixar o vídeo longo Aqui Eu vou em produtos E vou Fazer A recorrência Do meu produto Por exemplo Aqui são produtos físicos Pode ser Tanto Produtos físicos Como produtos digitais Essa Venda de Produtos recorrentes Assinaturas Recorrentes Por exemplo Softures Dando um exemplo De produto virtual Pode ser Suplementos Assinaturas de suplementos Clubes Diversos tipos de clubes Clube de Sei lá Venda de café Ou vendas de kits Que vocês façam Mensalmente Semanalmente E etc Tem outras customizações Vou editar esse produto Para mostrar Para vocês Aqui Está Produtos Simples Isso é o padrão Tá Aqui já No e-commerce A partir do momento Que você instalar O e-commerce Subscription Vai ter Esses Dois Duas opções Assinatura Simples E assinaturas Variáveis Eu por exemplo Vou selecionar Assinatura Simples Ela vai dar aqui O tipo de assinatura O preço Pode ser produto Virtual Posso colocar aqui Produto virtual Aqui as configurações De entrega E estoque Do e-commerce Padrão Virtual Já vai sair Algumas configurações Pode colocar Como produto Baixável Aqui baixável Você coloca o nome Do produto Nome do produto E o link Da onde Você vai baixar ele Pode ser De uma nuvem Ou do próprio servidor É você escolhe Vou tirar isso daqui Vou deixar só virtual Preço Você coloca o preço aqui Por exemplo Coloco 9,99 Na verdade Aqui é pontinho 9,99 Coloca 9,99 Vou colocar aqui Na demonstração A cada A cada mês A cada dois meses Aqui está Essa parte ainda Ficou em inglês Está vendo Essa parte aqui de baixo Mas a mesma coisa Cada dois meses Every Dois meses Ou Dias Cada dois dias A cada semana Mês Ano A cada Um ano Por exemplo Se for uma assinatura De repente Anual De um software A cada um ano Tá Parar de renovar Parar de renovar Após Um ano Aí você escolhe Se quiser Colocar Essa variável Aqui também De parar de renovar Aqui tem a descrição Detalhada Detalhada Do que Essa opção Tá Taxa de inscrição Por exemplo É um Um produto Um serviço Que tem uma taxa De inscrição Além do preço Do produto A pagar Entendeu Aí tem essa taxa De inscrição Com opção Inclua o valor A ser cobrado No início Da assinatura A taxa De inscrição Será cobrada Imediatamente Mesmo que o produto Tenha uma Avaliação Gratuito Ou as datas De pagamento Sejam Sincronizadas Tá E aqui Também tem Um período De teste Caso o produto De vocês Vocês queiram Oferecer Esse produto Ou serviço Etc De um Um período De teste Vocês podem Colocar aqui Um período De teste De 15 dias Por exemplo A chave De um software Que vocês Conseguem controlar Por 15 dias Beleza Aí você coloca Aqui a chave Deixa 15 dias Depois vai expirar E o cara Vai Depois compra Pode usufruir Certo Vou deixar vazio E aqui É o preço Promocional Caso eu tenha Um preço Fixo E se quiser Colocar Promocional Vocês colocam Aqui Certo Aqui Vou atualizar Aqui Só pra Só pra gente Ver Como vai Como vai ficar Agora Configurado Tá vendo Aqui Anual Por exemplo Esse Mel orgânico Aqui A assinatura Dele Por exemplo Quero receber O mel Desse Aqui Por ano Aí Não tem Muita Não Faz muito Sentido Mas eu posso Colocar Aqui Toda semana Assim Faz essa Assinatura Desse produto E aqui Vai aparecer Assim Configuradinho Certinho Em português Que a gente Traduziu Plugin Já pra Facilitar Você Tá fazendo A assinatura Desse produto Toda semana Pode ser Um software Igual Já falei E etc Tá bom E agora Pra finalizar Vamos Ver o carrinho Aqui E continuar Para finalização Da compra A questão Da loja Virtual Vocês acertam Conforme A preferência De vocês Aqui Totais Recorrentes Por semana Tá E Aí Beleza Se a pessoa Quiser Cancelar Ela Cancela Você As questões De configurações Tem diversas Configurações Por exemplo Você Colocar Como Renovação Manual Ou Ou não Ou alternância De renovação Tá tudo Lá naquele Painel Que mostrei Pra você Inicial De configurações Feito Isso Tem Aqui Chega A hora De pagar O produto Tá Você Tem Que ter Um Gator De pagamento Que Aceite Recorrência É dentro Do wordpress Nem todos Os gateways Aceitam Tá Aqui Dos brasileiros Conhecidos Que aceitam São O asas E o paga e seguro Mercado pago Pagarme Não aceitam Essa recorrência Dentro do wordpress O plugin deles É de integração De recorrentes De pagamentos Deles Não aceita Recorrência Eu vou fazer Aqui a simulação De Instalando Um plugin Um plugin Gator De pagamento Né Um Gator De pagamento É um Processador De pagamento Tá Igual você Fazer O pagamento Em uma Maquininha Por exemplo Eu vou Buscar Aqui O asas E vou fazer A instalação Dele Então note Que a gente Já Configurou O nosso Produto Recorrente Né No caso A simulação De teste Aqui a gente Instala o asa Asas Gator Para o O e-commerce Que é o processador De pagamento Asas Aqui Tô com ele Aberto Aqui Uma Da nossa Nossa Conta Aqui Vocês Vão acessar Aqui Asas Ponto Com E vão Criar Uma Conta Tá Vou Abrir Uma Aba Anônima Aqui Vão Criar Uma Conta Grátis Após Vocês Criarem Vocês Vão Ter Acesso A Esse Painel Pede Algumas Documentações Eu nem Finalizei Essa parte De documentação Porque eu Fiz Mais Para Teste Então Vocês Beleza Feito Isso Aqui Plugin Instalado A gente Vai Vir Aqui Configurações Do O e-commerce O e-commerce Configurações Pagamentos E Aqui Nas Questões De Pagamentos Vai Ter Asas Cartão De Crédito E Asas Pix A Questão De Pix Não Funciona Em Recorrência Por Exemplo Pega Em Efeito De Comparação Amazon Prime Ou Netflix Ou Qualquer Serviço De Assinatura Eles Sempre Pedem Cartão De Crédito Então Vou Fazer O Teste Aqui Com Asas Cartão De Crédito Por Exemplo Se Você É Um Produto De Que Você Quer Que Seja Por Exemplo Não Uma Assinatura A Pessoa Não Precisa Da Recorrência Então Tá Aí Você Pode Usar O Pix Se Não Precisa Da Recorrência Mas A Recorrência Só Funciona Com Cartão De Crédito Clico Aqui E Venho Aqui Cartão De Crédito Aqui Esse Título Aqui Vai Aparecer Lá No Checkout Aqui No Checkout De Pagamento Você Pode Mudar Cartão De Crédito Paga Sua Com Cartão De Crédito Isso Aqui É Customizável Aqui É O Status Inicial Pagamento Pendente Até O Processador Processar Que Foi Pago Aqui Tem Questão De Você Colocar Parcela Total Mínimo Do Pedido E Outras Coisinhas Mais Aqui Ambiente Ambiente Eu vou Explicar Para Você Esse Negócio De Bente Esse É Ambiente De Produção Produção Ambiente Que Ele Já Está Em Funcionamento É A Versão Final Não É Versão De Teste Então Para Você Testar Você Deixa Aqui Sandbox E Aqui Você Vai Colocar A Sua Chave Sua Chave API Que Vai Estar Aqui No Asus Você Criou A Conta Você Vai Cair No Painel Parecido Com Esse Você Vai Ver Aqui No Seu Perfil E Vai Ir Aqui A Integrações Aqui Integrações Vai Clicar Gerar Chave API Vai Gerar Chave API E Vai Copiar Certo Vai Copiar Essa Chave Na Hora Que Você Clicar Vou Até Clicar Aqui Para Gerar A Chave API Você Clica Ah Beleza Ele Ainda Vai Pedir Um Código Que Vai Demorar Vai Gerar Essa Chave API Só Copiar Jogou Aqui É A Mesma Que Vai Ser Mesmo Estilo De Chave Feito Isso Já Vai Aqui Validar Tá Verdinha Que Tá Tudo Certo Sempre Lembra Aqui Ambiente De Teste Sandbox Ambiente Final De Venda Produção Certo Estou Aqui No De Teste Aqui Notificações Entre Asas E O Cliente E Você Para Você Habilitar Notificações Quando O Cliente Por Exemplo Emitir Um Care Code Emitir Um Boleto E Não Pagou Aí O Asas Já Automatiza Isso Tá Bom Aqui Alerta De E-mail Caso Fila De Cinco Nasce Seja Entrou Pide De 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 Pode Colocar Aqui Caso De De Algum Errol Vai Ser Avisada Tá E Salva Minha Chave De De Um Probleminha Aqui Acho Que Tá No Sandbox Beleza Eu Vou Decidir Um E-mail Aqui Eu Vou Colocar Se De 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 Beleza Aqui O Asas Ele Tá Falando Aqui De Alguns Campos Essa Campos Aqui Eu Não Vou Colocar Se É Necessitário De Campos De CPF Por Medio De Pagamento Aí Se Ele Exigir Mesmo Mas Só Instalar Esse Plugin Aqui Vai Configurar Tudo Certinho CPF RG CNPJ Tudo Suas Frescuras Mas É Simples Beleza Aqui Vamos Carregar Aqui Pra Ver Se Vai Dar Certinho Aqui Tá Vendo Aqui Meu Pagamento Recorrente Semanal De 9,99 Total Do Pagamento Recorrente A Cada Semana Eu Vou Colocar Meu Cartão De Aqui E Depois Preenche Tudo Aqui O Cartão De Crédito E Inscreva-se Agora Vou Inscrever Beleza Já vai Começar A Recorrência Se Gostar Do Conte Do Like Siga O Canal Para Novos Vídeos Sobre WordPress Precisando De Plugins Link Fixado Nos Comentários Ou Acesse The Inscreva Inscreva WP Ponto Com